Olá turma do segundo ano, como estão? Então vamos para mais uma aula cheia de novidades. Nossa aula de hoje é na área de linguagens e tem como tema meu nome é eu brinco de. Eu sou a professora Tainá e estou aqui para facilitar a aprendizagem de vocês. Então vamos lá? Para começar, nós vamos começar com uma história bem legal, certo? Essa história tem como nome o nome da gente e vamos prestar bastante atenção porque ela tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Essa história foi escrita por Naira Passoni e as ilustrações são de Paraguari Branco. Vamos lá? Meu nome é papel, poderia ser Miguel ou Rafael ou quem sabe Maribel, mas é papel e se escreve com estas letras P A P E L Hoje estou um pouco triste, só uma folha em branco sem ninguém que me rabisque. Como é que eu vou me expressar se nenhuma letra ou desenho eu tenho para mostrar? Ah, mas a tristeza uma hora passa e sei que minha alegria voltará. Ei, espere, sinto esse vento soprar. E opa, novos amigos vou encontrar. Hum, são lápis coloridos, mas como fazer para brincar com esses novos amigos? Olha só quem acaba de chegar, essa menina que veio me encontrar. Qual será o nome dela? Queria tanto saber, será que ela vai escrever? Sim, veja, o nome dela é Tainá. Que lindo nome ela tem e criatividade também. Bem, agora ela está desenhando sol, fada, coração e também a própria mão e um sorrisão no ponto de exclamação. Ah, obrigado Tainá, agora sou um papel felizão. Eita, Tainá, essa história não precisa terminar aqui. Rabisque, desenho, escreva seu nome. Tem muito papel por aí querendo ser feliz como eu. Pessoal, esse livro, eu estou deixando a fonte aqui embaixo, caso alguém queira ter acesso, é muito interessante. Eu fiz questão de trazer, eu adorei, porque esse livro você pode entrar nesse link e trocar o nome que está ali. No caso, eu coloquei o nome da personagem, eu coloquei o meu nome, Tainá. Mas vocês podem colocar o nome de vocês e olha que legal vocês terem um livrinho em que vocês são os personagens. Não é legal? Então, a fonte aí como sugestão, certo? Pessoal, a história que nós lemos falava sobre nomes, não é verdade? Primeiro falou sobre o nome do livro, que ele se intitula como papel, e também o nome da menina que rabisca, que escreve, que desenha na folha. E o nome dela era Tainá. Eu trouxe também alguns outros nomes para vocês lerem aqui. Vitória, Arthur, Pedro Henrique, Adriane, Gustavo, Pedro, Júlia, Murilo, Matheus, Gabriel, Marcela, Breno, Júlia, Ana Luíza, Luiz Henrique. Enfim, são vários nomes. Mas antes da gente conversar mais um pouquinho sobre nomes, que tal se a gente ouvisse uma musiquinha bem legal? Vamos lá? Ana Lúcia, Joaquim. Eu tenho um nome, você também tem o seu. Quero saber se seu nome é parecido com o meu. Eu tenho um nome, você também tem o seu. Quero saber se seu nome é parecido com o meu. José Geraldo, Ana Bela, Cristiane, Zé Roberto, Marinetti, Ana Cleto, Serafim. João Alberto, Ricardo, Maria Rita, Zé Antônio, Ivanéia, Ana Lúcia, Joaquim. Eu tenho um nome, você também tem o seu. Quero saber se seu nome é parecido com o meu. Eu tenho um nome, você também tem o seu. Quero saber se seu nome é parecido com o meu. José Geraldo, Ana Bela, Cristiane, Zé Roberto, Marinetti, Ana Cleto, Serafim. João Alberto, Ricardo, Maria Rita, Zé Antônio, Ivanéia, Ana Lúcia, Joaquim. Eu tenho um nome, você também tem o seu. Então, pessoal, essa música também fala, não é verdade, sobre os nomes. Por quê, Pró? Porque todos nós temos um nome, não é verdade? E aí queremos conhecer você. Qual é o seu nome? Trouxemos aqui vários nomes para ilustrar. De repente, seu nome não está aí, não é nenhum dessas fichas, mas também não tem problema nenhum, certo? O importante é vocês entenderem que cada um tem um nome e que é muito importante nós termos um nome. Por quê, Pró, que é importante nós termos um nome? Porque o nome é que nos identifica diante da sociedade. Já imaginou se nós não tivéssemos um nome? Como era que nós íamos nos comunicar? Se de repente você chega na escola e fala assim, eu quero falar com a minha Pró. Quem é a sua Pró? Se a sua Pró não tivesse nome e na escola tivesse dez professores, e aí? Como era que nós íamos encontrar a sua Pró para você poder conversar com ela? Não é verdade? Então, o nome é o que nos identifica diante da sociedade. É o que faz também com que nós... Com que a gente exista na sociedade. Ninguém que vive na sociedade consegue conviver sem o nome, sem a documentação, porque o nosso nome também está ali na nossa documentação oficial. Não é verdade? Quando nós nascemos, temos a nossa certidão de nascimento, o registro de nascimento, como algumas pessoas chamam. E ao longo da vida nós vamos fazendo outros documentos, onde tem também o nosso nome. A nossa carteira de identidade, o nosso CPF, a nossa carteira de trabalho que criança ainda não tem, vocês só vão ter quando forem adultos e começarem a trabalhar. a carteira de habilitação, todos esses documentos vêm com o nosso nome para nos identificar, certo? E eu quero conversar também mais um pouco com vocês, saber o que vocês acham do nome de vocês. Vocês sabem o significado do nome de vocês? É tão importante isso também, não é verdade? Por exemplo, meu nome, Tainá, é um nome indígena, é um nome Tupi, certo? Tupi é uma tribo indígena, originalmente brasileira, e significa estrela que brilha. E existem vários nomes, vários outros nomes, com vários significados tão bonitos, não é verdade? Então, por exemplo, nós temos Thaís, eu não sei se tem alguma aluna aí chamada Thaís que está me assistindo, que significa aquela que gosta de ser admirada, não é verdade? Débora é um nome hebraico que significa abelha. Então, pessoal, os nomes, eles também têm origem e significado. Existem nomes de várias origens. Como eu falei, Tainá tem origem indígena, Thaís já tem origem grega, Débora tem origem hebraica, e existem vários nomes com origens diferentes e significados diferentes. Mas, o que é mais importante é você compreender que o seu nome é a forma como você se identifica perante uma sociedade, certo? Agora, o que a PRO vai pedir para vocês? Vamos fazer com o Tainá? Pegar uma folha de papel, lembra que lá no livro ela pegou uma folha de papel, ela escreveu um nome e fez vários desenhos? Então, vamos lá. Pegar uma folha de papel, qualquer papel que você tenha em casa, se tiver lápis colorido vai ficar bem legal também, mas se não tiver, não tem problema, pode ser o lápis que você tenha. Escrever o seu nome e fazer os desenhos ao redor do seu nome. E depois também, a PRO quer que você escreva nomes de outras pessoas, as pessoas da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim, das pessoas que moram junto com você, tá bom? Agora, eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês. Vocês sabiam que existem nomes que são parecidos, mas eles não são iguais? Aqui, ó, nós temos aqui Maria e Marcos. São nomes muito parecidos. Por quê, PRO? Porque todos começam com a letra ME, em seguida também vem a letra A nos dois casos, depois também vem a letra RE nos dois casos, nos dois nomes, só que depois Maria termina com o I e o A, e Marcos com C, O, SI. Então, não são iguais, são nomes diferentes, mas eles têm um som parecido. E uma outra curiosidade que eu queria falar para vocês. Vocês sabiam que existem pessoas que têm nomes iguais? Verdade. Eu mesma já estudei com uma colega chamada Tainá. E sabe como era que fazia? Porque quando falava Tainá, aí a gente não sabia. Você estava me chamando ou chamando a colega? Aí a gente precisava chamar pelo sobrenome. Mas sobrenome é assunto para outra aula. A gente não vai falar disso agora. Mas vocês sabem como é que nós chamamos as pessoas que têm os nomes iguais? Chamamos de xará. Então, pode ser que aconteça, de ir na sua escola, até mesmo na sua turma, você vê pessoas com nomes iguais, ou até mesmo alguém com nome igual ao seu. Isso significa que essas pessoas são xaráis, certo? Elas têm o nome igual. Agora, eu queria mostrar para vocês essa tela, que é de Ivan Cruz. Porque eu queria agora saber o que é que você mais gosta de fazer. E eu quero que você observe o que é que essas crianças estão fazendo aí nessa tela. Vou dar dez segundinhos para vocês observarem e me dizer. Rapidinho. Muito bem. Acertou quem falou que elas estão brincando. Todas essas crianças aí estão brincando. Quais brincadeiras será que nós conseguimos identificar nessa tela? Vamos ver? Tem uma criança aqui brincando de peão. Tem ali algumas crianças brincando de roda. Tem criança ali brincando de gude. Tem criança brincando de pula-corda. Tem criança brincando com arco. Enfim, várias brincadeiras bem legais. Eu gostava de brincar de todas essas brincadeiras aí, viu? Mas e você? O que é que você mais gosta de fazer? Qual é a brincadeira que você mais gosta? Vamos ver? Eu trouxe algumas ali para ilustrar, mas temos outras, viu? Eu observo muito no recreio que os meninos gostam muito de jogar futebol. Olha lá os menininhos brincando. Mas não é só menino que joga futebol, não. As meninas também podem jogar futebol, não é verdade? Eu também observo que as meninas gostam muito de pular corda. Já observei muito isso no recreio. E aqui eu trouxe a ilustração. Mas observem, tem um menininho ali também. O pró. Mas o menininho também pula-corda, sim. A brincadeira é para menino e para menina. Certo? E eu trouxe ali também a gangorra. Olha lá as crianças brincando de gangorra. Eu adorava também brincar quando era criança. Não é verdade? Mas, pró, existem outras brincadeiras. Inclusive, outras brincadeiras que eu vejo as crianças brincando lá no recreio. Eu vejo muitas crianças brincando de gude. Eu vejo muitas crianças brincando de boneca. Eu vejo brincando de carta, de uno. Certo? E aí eu queria saber qual dessas brincadeiras vocês gostam mais. Eu vou escolher a minha, tá bom? De todas aqui, eu gosto de gangorra. Agora, eu quero ter uma conversinha aqui com vocês. Eu queria que vocês me falassem. Você sabe o que é uma lista e para que é que uma lista serve? Vamos observar essa lista que eu trouxe aqui? Ela tem algumas palavrinhas ali, olha. Pessoal, essa lista com todas essas palavras, nós podemos dizer que é uma lista. Uma lista de quê? Vocês acham que é uma lista de quê? Vamos lá? Dez segundinhos aí para pensar. Muito bem. Acertou quem disse que aqui é uma lista de alimentos. Essa lista aqui também pode ser uma lista de compras. Se a pessoa que escreveu estiver indo ao supermercado fazer compras e ela escreveu para não esquecer o que ia pegar lá nas prateleiras, pode ser também uma lista de compras, não é verdade? Agora, você sabe para que é que é que a lista serve? Então, vamos lá. Ela serve para organizar alguma informação. Então, quando eu quero organizar uma informação, eu faço uma lista. A lista pode ser uma lista de nomes, de objetos, de alimentos. No caso, a gente viu aqui uma lista de alimentos, que também pode ser uma lista de compras, não é verdade? Mas não existe só essa lista. Eu posso pegar o nome de vários animais aqui e fazer uma lista. Eu posso pegar o nome de vários objetos. Por exemplo, o nome de materiais escolares e fazer uma lista. Eu posso pegar o nome de pessoas e fazer uma lista. E é isso que nós vamos ver agora. Olha aqui, ó, alguns tipos de lista. Posso fazer lista de compras, de brinquedos, de nomes. E aí, os exemplos. Olha lá a nossa lista de compra. Com aqueles nomes, aquelas palavras que nós já lemos. Aqui, olha só que interessante, uma lista de brinquedo. Vamos ler? Corda, chocalho, bola, boneca, boneco. Bisteca, barraca, bicicleta, beço, peão, pipa, pato e dado. Agora, uma lista de nomes. Olha que legal. Uma lista com nomes de meninos e uma lista com nomes de meninas. Vamos ler a de meninos primeiro? Agora, de meninas. Agora, Pró. Mas e se eu quiser fazer uma lista? Eu já sei o que é uma lista e já sei para que é que serve uma lista. Mas e se eu quiser fazer uma lista? Como é que eu vou fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar um título para identificar o que é que vai ser aquela lista. Certo? Então, se é uma lista de compras, nós podemos escrever lista de compras. Certo? Se é uma lista de brinquedos, nós escrevemos lista de brinquedos. E escrever uma palavra debaixo da outra. Na lista, pessoal, isso é muito importante. A gente respeitar a estrutura. Mesmo a gente tendo um papel que é grande, no caderno, lá tem a linha, né? Que é a pauta. Mas nós não vamos escrever até o final da linha na lista, certo? Na lista, nós colocamos sempre uma palavra debaixo da outra. Então, vamos ver como é? Aqui, vamos fazer uma lista juntos. Pela imagem, será que essa lista aí vai ser de quê, gente? O que vocês acham, hein? Vamos lá? Cinco segundos agora para pensar, que eu sei que vocês são inteligentes. Vamos lá? Isso mesmo, vai ser uma lista de cores. Então, vamos ver. Olha só. Primeiro, o título apareceu. Lista de cores. Agora, apareceu a primeira palavra. Azul. Agora, a próxima palavra, eu coloco lá embaixo da palavra azul. Amarelo. Agora, a próxima embaixo. Vermelho. E agora, a próxima embaixo. Verde. Entenderam como é que faz uma lista? Vamos fazer outra para exercitar mais? Vamos lá. Pela imagem, será que vai ser lista de quê? O que vocês acham, hein? Três segundos agora. Isso mesmo. Vai ser uma lista de animais. Então, vamos ver como é que vai ficar? Olha só. Primeiro, importantíssimo. O que é que não pode faltar? Título. Olha lá. Lista de animais. Primeira palavrinha. Gato. Gato. Segunda palavrinha. Cachorro. Terceira. Borboleta. Pássaro. Observe mais uma vez. Como foi que eu escrevi essas palavrinhas? Sempre uma debaixo da outra. Certo, pessoal? Agora, é a sua vez. Eu quero que vocês façam uma lista com os nomes dos coleguinhas de turma de vocês. Tá bom? Sempre lembrando de colocar a estrutura certinha da lista. Escrever lá no título. Essa lista é de quê? Então, vai ser lista com os nomes dos colegas, certo? Ou lista de nomes. Não tem problema também, não. E colocar os nomes dos colegas sempre um debaixo do outro. Tá bom? Bom, pessoal, agora eu quero que vocês pratiquem essa atividade da lista. O que vocês vão fazer? Uma lista com as brincadeiras que vocês mais gostam, certo? Então, lembrem de colocar título, lista de brincadeiras e colocar sempre as brincadeiras uma debaixo da outra, os nomezinhos, tá? Mas, Pró, tá sobrando espaço aqui na linha. Eu não posso colocar do lado? Não pode, porque a estrutura de uma lista é sempre o nome um embaixo do outro. Tá bom, gente? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Pratiquem, lembrem-se das dicas que a Pró deixou hoje para escrever uma lista, certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.